A partir de agora, em Votorantim, eu vou mudar o meu tipo de análise do trabalho da Câmara Municipal. Além de focar o resultado do trabalho da Câmara como colegiado, eu vou passar a revelar o nome dos autores dos projetos que deram origem a leis municipais. Eu estou começando a fazer essa divulgação hoje a respeito do vereador Tiago da Silva Ximen. O projeto dele é o de conceder declaração de utilidade pública ao Instituto Votorantim Esportes. Ele apresenta as justificativas desse projeto, mas eu fico indagando qual será a utilidade desta lei municipal, que foi originada inteiramente de seu projeto. Eu estou solicitando do vereador essa explicação. Eu informo que, havendo necessidade, eu vou comentar as respostas que, eventualmente, os vereadores possam dar as minhas solicitações. E reservarei espaço em meu site para que as minhas respostas, os meus posicionamentos sejam questionados pelos próprios vereadores. Até a próxima!